Fala, moleques e bonecas! Beleza, Rezende Evil aqui, trazer um pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Olha! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um negócio que vocês gostam bastante, um negócio muito legal. É, Adé, só que hoje a gente vai fazer um tema bizarro. Bizarro mesmo, que é o esconde-esconde. Só que o esconde-esconde hoje nós vamos estar pelados. Pelados entre aspas, né, no caso. Tem a toalhinha aqui, tem a toalhinha. Tem a toalhinha protejada. É, e a gente também tá de cueca, tá, galera? Vamos falar pra vocês que a gente tá de cueca, porque, né, se acontecer um acidente no percurso, vai que cai a toalha, a gente não é surpresa, né? Eu estou dancinha. Ela tá com a segunda pele. Shortinho, blusinha aqui embaixo. Shortinho, blusinha também, os negócios tudo que tem que ir pra proteger os negócios. Aí, o que que acontece? A gente vai fazer um esconde-esconde, né, desse jeito. Esconde-esconde é bem simples. Um é o pegador, os outros se escondem. E a primeira pessoa que o pegador pegar, vira o próximo pegador, ok? Ok. Então, basicamente é isso. Vamos tirar aqui um 2-1 pra ver quem começa. Quem vai ser o primeiro pegador. Quem sair já é o pegador? Quem sair é o pegador. Vai lá, 2-1. Você. Boa, boa, boa. Maravilha. Então, você vai ser o pegador, Adriano. Então, galera, já vai deixar muito like aí, muito, muito, muito joinha nesse vídeo. Porque, mano, velho, tem uma peladão, mano. Tem uma peladão. Então, regaça aí de dar like. Ele é idão. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. E segue o Instagram. Instagram.com.br Segue lá, curte, comente, faz tudo isso. E é nóis. Agora, vai lá contar, Adriano. Vai lá contar, você vai contar ali dentro. Será que não tá aparecendo o Cascão? Você vai contar ali dentro do negócio. Aqui? Até 30. E a gente só pode se esconder dentro da casa. Meu Alex. Segundo andar, vale? Não. Só dentro da casa. Primeiro andar. Tá, ok? Vixe, negócio desse é difícil. 25, 26, 27. 28, 29, 30. Lá vamos lá. Aí, galera. Só pra vocês terem noção. Olha como é que o Buraco tá. Da briga com o Rezende. Na brincadeira lá pra zoar a Virgínia. Pra trollar a galera. Olha como é que eu tô. Todo machucado. Aqui não tem ninguém, né? Nitidamente não tem ninguém. Mas vamos dar só um ladrão, de repente, né? Vamos dar uma levantada aqui. Pera aí. Caraca, aqui também não tem ninguém. Geladeira. Nada? Não é possível. Cara, com um anão a gente não brinca, né? A gente olha até dentro do forno. Vai que... Vai que... Achei que não encontrar nada que encontrei. Falei que com o anão a gente não brinca. Eu acredito, mano. Olha só. Eu de verdade, eu achei que ia te encontrar no forno, mano. Olha, não. Você achou mesmo? Achei ou não? Olha, mas o Rezende participou no vídeo. Ah, eu acreditei nisso. Encontrei ele, ó. Tava dentro do armário. Dentro do armário. Agora falta só a Virgínia e o Rezende. Só vai. Tá, vamos lá. A área externa da casa tá valendo? Não sei, né? Caraca, peraí. Deixa eu ver aqui primeiro. Não, é ninguém não. Se fosse também tinha sofrido. Já tinha tomado um bico. Opa, portinha aberta. Gosto de ver isso. Portinha aberta. Você acha que eu vim aqui? Não. Caraca, mano. Acho que não tem ninguém aqui, né? Não tem. Fazer o quê? Acho que eu vou trocar de toalha, mano. Trocar de toalha, porque eu não curti muito a cor dessa daqui. Apesar dessa aqui tá molhada. Não, não vou botar a mesma. E aí, não se tocou ainda não que eu já te achei? É, óbvio que eu toquei. Ah, tá. Eu acho que uma vez estava assim. Ah, não. Acho que não tem ninguém aqui, não. E o pior é que ela colocou uma toalha. E depois colocou uma camisa aqui, ó. Fazia espalhada. Por favor, amor de Deus. O pior é que não. Essa toalha já estava aqui. Aí eu vi a toalha e falei assim, então eu tenho que cobrir outra metade. Aí eu coloquei essa música que estava aqui. Aí ficou essa favela aqui. Olha lá. Parabéns. Pô, assim, sabe a verdade? Se não fosse a camisa e a toalha, eu não ia perceber que você estava aqui. Mas a toalha já estava aqui. Entendi. E agora só falta o resenho. Vamos procurar ele aqui. Vamos ver se ele está aqui. Olha que a toalha externa está valendo. Não sei se está valendo. Ou não, confere. Já te vi no carro, resenho. Entendi. Vai que ele sai, né? Vai que ele sai. Acho que aqui não está valendo mesmo, não. A toalha externa não vale. Vamos voltar para cá. Eu desconfio no rapaz. Porque, mano, galera, a gente sempre sabe aonde está. Porque a gente já gravou tantos descone-scone dentro da casa que tem uns esconderijos clássicos. Eu inventei um ali em cima, no meio da parada. Mas a gente vai desvendando. Mas, gente, já vê. Eu quis deixar ele por último. Apesar de eu já ter visto um joelhinho ali quando eu passei. Olha ali. Eu já tinha visto. Mas eu falei, ele vai sofrer um pouco. Vai ficar quentinho ali. Vai sofrer um pouquinho. Olha aqui, olha aqui, olha o joelhinho que eu já tinha visto. Olha o joelhinho que eu já tinha visto. Olha o joelhinho aqui, olha. Eu já tinha visto esse joelhinho quando eu passei. Só que eu quis deixar ele sofrendo calor. Ah, é? É? Você é malvado. Está calor aí? Aí é só, mano. Sem dó nem piedade, mano. Sem dó nem piedade. Cara, é mal, né, mano? Ô, meu amor, cobre as partes aí, rapaz. Você está pelado? Desculpa, perdão. Caraca, velho. Quando eu passei aqui, eu vi um joelhinho. Só que eu falei, vou deixar sofrendo. É difícil, galera, porque a gente nunca sabe a visão que o osso está tendo, né? Tem muitíssimo, mano. É embaçado. Quem foi pego primeiro? Você? Adãozinho, bolado. Mano, eu estava... Ô, pensava que ele nunca ia me achar, mano. Você é ruim? Eu me escondi dentro do armário, rapaz. Eu abri de sacanagem, do armário. Eu abri porque eu já pensei em me esconder lá. Por isso que eu abri. Mandou, mandou, mandou. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Lá vou eu. Bora achar os caras, meu irmão. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aquele poço não estava lá, hein? Vamos lá. Não tem ninguém ali, senão eu já ia tomar uma bicuda nas costelas, hein? Beleza. Mano, vou conferir o sofá agora. Não tem nada. Ninguém. Beleza. Os campos aqui, nada também. Tipo, pão. Aí, é. Não, vai com uma pessoa magra aqui. Não. Também não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Eu quero achar os caras, mas eu não estou conseguindo. Será que no banheiro vai ter alguém? Não? Meu Deus. A pessoa fica não apavorada. Cadê? Cadê este povo, rapaz? Cadê esta galerinha? Cadê esta galerinha? Meu Deus. Vai que alguém caber aqui, né? Ai, desfusto que eu fiz um plástico aqui. Vamos ver, né? Vai que alguém virou um anão do lado? Já tem duas bolosinhas. Também não. Demora. Bora. Vamos lá. Aqui no vale demorou. Vamos ver atrás, atrás desse box. Nossa, tem um mundo de papelinho. Dá pra fazer um castelo de papelinho. Um bagulho. Beleza, nada. Aqui é papelinho. Não é, não é. Nada. Negativo. Aqui onde a Virginia estava, não. Primeiro bagulho é a louca do resquim. Imagina. Nossa, não. Voltei minha cabeça. Não é isso aí, mas... Meu Deus. Não tem nada aqui. Nada. Nada. Bora ver aqui. Pode pá. Vamos voltar lá para a cozinha. Cozinha, cozinha, eu não vi ainda. Demorou. Embaixo da mesa. Nada. Deixa eu ver. Vou lá para a geladeira. Também não. As gavetas. Não sei. Tomara que na outra não tenha esse bagulho. Se não, estou ferrando. Eu acho que eu achei alguém ainda mesmo. Fala, Adriano. Como é que... Estou cobrindo aqui o bagulho, né, meu irmão? Como é que é estar indo esse lugar aí? Nossa, eu acho que ele pegou um torcicola agora. Estou fazendo torcicola aqui, ó. Ela está cobrindo aqui, ó. Se não ia me pegar na posição, né, eu... Meu Deus do céu, velho. O pescoço aí está bom? Nossa senhora. Viu o primeiro? Não, eu fui o primeiro, velho. Não, eu fui o primeiro, velho. Tá, estamos com certeza. Meu Deus, é que eu sou bonzinho, né, mano. É bonzinho. Vamos ver. Aqui eu não tenho ninguém. Já vi aqui. Vamos ver aqui. Olha, eu estou lá para o seu papel, né? Aqui, eu não vi, mano. E os caras devem ser esperantinhos, mano. De vir para cá, sério? Esse bicho também é. Dá um look aí, galera. Será que é uma perna? É isso? Será que eu achei alguém? Fala, Virgínia. Olha aí. Isso, eu já tenho que ir da câmera. Isso, eu tenho que ir da câmera. Tenta sair daí, velho. Estranho seria você não me esconder esse aqui, né? Não, ela vai ficar muito como foda. Virou hobby, esconder aqui, virou hobby para mim. Você é louca. O que é isso? É bom. É bom. Não vi o meu chaleiro. Não vi o meu chaleiro. Não vi o meu chaleiro. Que delícia, irmão. Saiu agora. Ele quer a coisa dele, tá? Eu não vi o meu chaleiro, hein? Boa. Irmão, duvido o chaleiro. O meu chaleiro é bom. Peraí. Pensa. Aqui na sala de incerteza. Eu sou o agitado. Eu que falei para eles esconderem lá. Aqui na casa. Na casa. No primeiro andar só. Na casa, meu irmão. No primeiro andar. Vamos andar. Bora. Ah não, atura ou surta. Bora. Não vai achar, irmão. Pede a regra, vai. Não, não tem que achar. Mas deve estar aqui no meio dessa mucca. Pede a regra, irmão. Não pode desistir, irmão. Não está na mucca. Sai, sai, sai. Não está aqui. Não está, irmão. Vai, vai, vaza. Vai ser mentiroso. Não sei. Eu não posso fritar. Não sei. Não está, irmão. Cadê? Ah não, por favor, meu filho. Você já é ruim para esconder. É ruim para procurar, tá? Ah, velho. O cara está difícil, mano. Está dentro da mala aqui, ó. Ah, tá. Lógico, lógico. Caiu em um zezinho. Porra. Vem na geladeira? Ah, olha. Vai achar. Achou. Ixi. Achou. Oh, Ludo. Minha expectativa está maior. Ah, meu Deus. Fala assim, eu desisto. Mostra, mas não é possível, velho. Fala, eu desisto. Isso foi o vídeo que é muito bom. Não, pera. Opa. Ouviu? Eu vi o rosto, irmão. E caramba, será que o cara me falou lobo mesmo? O cachorro, sei lá? Lobo. Eu não sei onde está esse rosto lá. Se eu vi o homem. Imagina. Não sei. Não vi. Não conheço. É, muito louco, irmão. Mano, tem que o carro nessa cozinha, mano. Você é... É, imagina ele no forno. Passa na cadeira. Meu Deus do céu. Já vi também. Vai, vem sair daqui. Vou sair daqui. Vou sair daqui. Vou sair daqui. Ai, minha mulher. Tu vai fazer de novo, cara? Tem que ir da cozinha. Ele dá delicioso. É, tem que pensar, tio. Tchau, tchau. Ah, mentira. Não, minha. Ó, ele foi... Nossa, você foi muito apelão, meu pai. Você ficou atrás da mãe, mano. Não acredito. Olha só, velho. Calma. Eu nunca... Eu ia saber que estava atrás da mãe dele, pai. É, isso aí, mãe. Muito apelão. Quando você tem a sua mãe, você pede ajuda pra ela. Não acredito nisso, velho. Galera, é isso aí. Se é ruim pra se esconder e ruim pra achar, é essa. Nesse jogo, isso eu lembro. Não, pra se esconder, não. Ele se escondeu. Esse aqui ficou esperto. É, ele que foi sonho em tudo. Pela real. Ele foi lá no cantinho, no armário. Era porque eu já tinha pensado, era porque ele se esconderia de ali uma outra vez, pra brincar. Aí eu falei, pô, aqui é bom. Deixa eu olhar. Mas você está bem lá dentro. Próxima vez, você tem que chamar minha mãe, como que ele se escondeu ali. Eu não estava aqui, né? Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Escondem os fãs dos peladões. Peladão. Peladões. Peladões, entre aspas, né? Peladão. Mas, enfim, é isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Deixa muito joinha. Coloquem aí nos comentários temas que vocês... Têm de ideia, até pra gente poder fazer. Se o seu tema for bem legal, a gente pega, faz e ainda fala o teu nome no vídeo. Então, é isso. Um beijo pra todo mundo. Valeu, falou e... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto